Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante da ciência nutricional trazendo conteúdo aqui para você difundir para todas as pessoas que você ama e transformar a sua saúde, a sua qualidade de vida e obviamente fazer o bem, melhorar o mundo de alguma maneira. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like para ajudar o nosso canal, compartilhe aí nos grupos de família e deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre saúde. Detalhe, vamos para o conteúdo do vídeo e começando por um ponto muito importante. Como saber se você é uma pessoa que sofre com alergia? Eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês, trazer um ensinamento que talvez você não tenha aprendido que talvez nenhum profissional que te acompanha tenha falado, que talvez você não tenha visto em lugar nenhum. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos na nossa genética. Todos nós temos algum grau de sensibilidade alimentar a algum alimento. E aqui eu vou estar trazendo algumas dicas, alguns insights para você se autoavaliar no dia a dia. Obviamente não substituir uma consulta, um acompanhamento médico, nutricional. Mas o fato é que você pode ter noção. Pera aí, se isso que eu estou consumindo, que eu estou ingerindo, que eu estou praticando está me fazendo mal, porque horas bolas você vai continuar fazendo aquilo que agride seu corpo. Então, algumas coisas que você precisa se atentar. Primeiramente, até 100, 200 anos atrás, a alimentação dos nossos bisavós, tataravós e das gerações anteriores era basicamente constituída de comida de verdade, ou seja, a alimentação natural. Aquilo que se encontrava na natureza em todos os milhares de anos anteriores. Carnes, vegetais, legumes, saladas, enfim, de maneiras diversas, alimentos que nutrem o nosso corpo. Tipo, frutas e assim por diante. O que acontece? Com o advento da revolução industrial, da urbanização e de toda essa evolução tecnológica, nós estamos cada vez mais crescendo o consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, concentrados em açúcares, concentrados em substâncias inexistentes até poucas décadas atrás, ou se era existente na natureza de uma maneira ínfima, insignificante. Por exemplo, o açúcar, até algumas centenas de anos atrás, até poucos séculos atrás, o consumo era de 2 quilos por pessoa por ano. No último IBGE de 2020, se não me engano, se não me falha a memória, o consumo anual de pessoa por ano, né, obviamente anual é isso, é de 80 quilos. E isso se refere apenas ao consumo de açúcar branco, aquele açúcar adicionado no café, no suco e assim por diante. Alguns sucos industrializados e assim por diante. Isso está fora de cogitação e fora de contabilidade, aquele açúcar das outras maneiras descritas, né, por exemplo, adoçantes, por exemplo, maltodextrina e assim por diante, que são outras formas de açúcares que vai ter de alguma maneira o impacto glicêmico, ou no caso dos adoçantes, se não, vai tornar a comida mais palatável, você vai acabar comendo mais, vai acabar impactando mais seus picos de glicose e insulina também, te inflamando no médio e longo prazo. Ou seja, nossa alimentação hoje está constituída de uma comida que, na maioria dos casos, na maioria das pessoas da dieta ocidental, digamos assim, está comendo basicamente comida ET, né, comida que não estava na terra até 200 anos atrás. Por exemplo, grande concentração de gordura hidrogenada, de óleos vegetais, refinados aí nas bolachas, biscoitos, sorvetes, junk foods, né, não posso falar marcas aqui, mas vocês sabem ao que eu me refiro, né, esses lanches, pizzas de redes e assim por diante. Ou seja, isso é basicamente alimentação, especialmente das pessoas de cidade grande, com aquela vida corrida, né, com pouco horário de almoço, não dá tempo de voltar em casa, a maioria das pessoas não prepara marmita, né, porque é algo, obviamente, que a gente está no foco de construir saúde, de comer comida de verdade. Dito isso, o que acontece? Muitas substâncias são nocivas ao nosso corpo e isso acaba inflamando ele, acaba causando reações. A principal delas é que você pode ter algum grau de alergia, e aí quando se fala em alergia, não necessariamente é aquela alergia aguda, ou seja, que você vai comer um alimento, vai entrar em contato com alguma substância e já vai dar alguma reação no momento, por exemplo, picada de abelha, algum medicamento que a pessoa é alérgica, frutos do mar, e alguns outros poucos alimentos que causam esse tipo de reação, né, de alergia aguda da pessoa comer, fechar glóte, começar a ter falta de ar e assim por diante. O que é que acontece? A maioria das pessoas tem sensibilidades alimentares, ou em outro nome, alergias tardias, que é quando a pessoa ingere um alimento, ingere uma substância, e aquilo vai trazer alguma reação até 5, 7 dias depois. Ou seja, a pessoa come uma macarronada no domingo, uma lasanha, né, no almoço de domingo de família, uma macarronada no domingo à noite e vai ter uma enxaqueca na quarta, quinta-feira. Isso é uma alergia tardia decorrente do consumo de glúten, que é inflamatório para a extrema maioria das pessoas. Ou seja, a pessoa não vai fazer essa associação, ela vai pensar, mas calma, eu não comi nada diferente hoje, não bebi nada diferente, talvez naquele dia específico que a pessoa só comeu comida de verdade, porque eu estou sentindo mal. E aí a pessoa fala, é da idade, todo mundo tem enxaqueca, já é algo normal, né, na nossa sociedade. E a pessoa convive com aquilo, apesar daquilo tirar a sua qualidade de vida. E prestem bem atenção, eu estou dando um exemplo de reação. Enxaqueca é uma delas, rinite, sinusite, dores articulares, insônia, constipação, diarreia, desordens, né, do sistema digestivo de forma geral, gastrite, qualquer tipo de coisa que minem sua qualidade de vida, provavelmente vai ter alguma sensibilidade alimentar associada como causa. Ou seja, a pessoa minimiza o consumo de glúten, passa a comer glúten esporadicamente e pasvem. Como uma mágica, a pessoa para de ter enxaqueca, ou pelo menos diminui de forma considerável. Ou seja, o glúten, no caso dessa pessoa, é um fator inflamatório a ponto de causar uma alergia tardia, a ponto dela ter uma sensibilidade alimentar àquele alimento. Lácteos, né, leite e derivados, é outro tipo de grupo alimentar que está diretamente relacionado com isso. E isso são os principais, né, os outros, geralmente, são ovos, sementes, oleaginosas, frutos do mar, como já mencionado, pode ter tanto o caso de alergia aguda, como o caso de alergia tardia. Enfim, esses são basicamente os principais alimentos e grupos alimentares que desenvolvem sensibilidade alimentar em todas as pessoas em maior ou em menor intensidade. E, claro, tem alimentos, inclusive, que são comida de verdade, que são da natureza, que fazem parte, no geral, de uma alimentação saudável. Porém, a depender da sua individualidade biológica, lembrando do começo do vídeo, do seu ponto fraco geneticamente, você pode ter sensibilidade alimentar. Eu já tive alunas que tiveram, que têm, né, sensibilidade alimentar aumentada geneticamente, é o ponto fraco da pessoa, ao consumo de tomate. A pessoa tinha doença autoimune, já tinha otimizado vitamina D, que é a principal nutriente para doenças autoimunes, já tinha retirado glúten, lácteos, que são os principais alimentos inflamatórios na nossa dieta ocidental, já tinha melhorado um par de coisas, se exercitava, tinha um sono de qualidade, porém, ainda tinha a incidência de doenças autoimunes, ainda tinha ocorrência, né, ali, no seu dia a dia, que minava a sua qualidade de vida. O que é que acontece? A pessoa minimizou o consumo de tomate e a doença autoimune entrou em remissão, ou seja, o tomate era a sensibilidade alimentar daquela pessoa, era aquilo que ainda estava inflamando ela, apesar de, no geral, ela já estar com alimentação saudável, o qual o tomate se inclui em muitos dos casos, mas muitas pessoas também podem ter sensibilidade alimentar ao tomate. Outro caso, berinjela, abacaxi, banana, todos esses alimentos, algumas pessoas podem ter sensibilidade alimentar geneticamente, por exemplo, eu tenho intolerância à estamina, banana tem estamina, berinjela, entre outros grupos alimentares, frutas e outros alimentos em geral, que vai desencadear um aumento de estamina. E se você é uma pessoa que geneticamente tem uma intolerância a aumentar a estamina, obviamente isso vai trazer alguma reação. No meu caso, eu tenho fragilidade na pele, e isso me traz acne. O que acontece? Outro ponto interessante também, para vocês prestarem atenção, essa questão, você vai lá, retirou glúten, retirou lácteos, e você ainda continua, você já vai ter diminuído muito provavelmente a incidência de qualquer sintoma que você tenha no dia a dia, que atrapalhe sua qualidade de vida. E aí você ainda sofre, você começa a verificar. Café, às vezes você é sensível à cafeína, não metaboliza bem, o consumo desses alimentos mencionados, abacaxi, berinjela, banana, tomate, e assim por diante. Produtos de limpeza, é muito importante se atentar. Tem pessoa que tem alergia a produto de limpeza, começa a tossir, começa a dar reação na pele, ou qualquer outro tipo de sintoma. Como dito, pode ser uma alergia tardia, às vezes a pessoa limpa a casa hoje, daqui 3, 4 dias vai ter alguma reação. Então, pessoal, prestem muita atenção a isso. Fato é que, a partir do momento que você vai se autoavaliando, se autoconscientizando, peraí, eu comi isso, você precisa fazer um relatório semanal, digamos assim. Obviamente, se você quer algo passo a passo, estruturado e mais rápido, pode ser aluno do meu curso, pode ter um acompanhamento médico, nutricional, com alguém que entenda e tenha expertise nessa área, nesse nicho, de atuação da área da saúde. Mas o fato é que você pode fazer um relatório semanal e ir se autoavaliando dentro desses aspectos, e obviamente, você vai ter mudanças significativas na sua qualidade de vida. Se você gostou do... Bem, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar o nosso canal, se inscreva se você não é inscrito, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrito, então faça o meu favor, por gentileza, para ajudar o nosso canal, para que o conteúdo de saúde seja difundido e a maioria das pessoas possam ter suas vidas transformadas de maneira gratuita, aqui acompanhando os meus vídeos também. Compartilhe nos grupos de família, para as pessoas que você ama, todo mundo, com certeza conhece alguém que sofre com rinite, que sofre com sinusite, com enxaqueca, com asma, com dores articulares, com insônia, com constipação, todo mundo conhece alguém que precisa melhorar alguma coisa, e obviamente, esse conhecimento compartilhado vai ajudar de alguma maneira. Também deixe no comentário suas dúvidas, suas sugestões, e até o próximo vídeo, galera! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!